Bom dia, bom dia turma amiga, por aqui Juliano Spauwistori mais uma vez Dia dos Namorados, é um vídeo especial para vocês, tá certo? Não deixem de passar aqui no centro da cidade, façam a sua visita, tá? Façam aquele passeio legal aqui na igreja matriz de Pedra em Canela Na Praça João Correia, tem uma decoração legal que tá aí na sequência do vídeo, tá? Os corações ali e tal, bem enfeitado, certo? Então assim ó, não deixem de passar por aqui aí, tá? Juliano Spauwistori, tá? julianospauwistori.blogspot.com Só por aqui eu tô dirigindo, eu tô com o celular fixo por aqui no para-brisa, né? Tá? Fazendo essa gravação especial pra vocês desejando aí, tá? Venham pra cá, venham com máscara, tá? Aproveitem aí, mas também vamos se respeitar, vamos se resguardar aí Para evitar problemas futuros, não é verdade? A pandemia não acabou, né? Mas a gente tá por aí mantendo aí o controle, álcool em gel sempre Aqui no meu carro, né? Juliano Uber Canela Não se esqueçam disso, tá? Procurem no Google aí, hein? Tem o meu telefone de contato, se precisarem aí, hein? Caso estejam sem aplicativo Ou, né? Na pior das hipóteses aí Não tem a transporte, né? Disponível no momento Tá certo? Juliano Spauwistori Juliano Spauwber Canela Juliano Spauwistori.blogspot.com.br Valeu, gente! Ah, não se esqueçam, likezinho no vídeo Se inscrevam no canal, tá? Para que todo mundo fique sabendo E procure esses vídeos interessantes, né? Para vocês compartilharem Valeu, tchê! Até o próximo vídeo, bye bye! Então é isso, né, minha gente? Tudo é bom pra vocês? Juliano Spauwistori por aqui Canela, Rio Grande do Sul Tá aí, ó A boa pedida para o Dia dos Namorados Aí, ó Decorado A Praça Central João Correia Cidade de Canela Rio Grande do Sul, tá? Não deixem de passar por aqui Prestigiar Tá? Para quem venha visitar por aqui Vale a pena Nosso charme por aqui Rio Grande do Sul, Canela Tá bom? É isso É Juliano Spauwistori Juliano Spauwistori.blogspot.com Desejando a todos aí Um bom momento E uma boa estrada No Cidade de Canela Para todos os amantes Namorados e namorados Valeu? Aqui um pouquinho, então, da Visualizar, né Nossa Igreja de Pedra Já tem bastante turistas por aqui Visitando, como sempre, né? É magnífica, né? É linda Tudo de bom Venham pra cá Façam sua foto Façam seu vídeo Tá? A gente que é daqui Natural aqui da cidade A gente compartilha Sempre aí Faz alguns Vídeos legais Informando Notificando Tá? Do que é Do que pode ser E o que tem de bom O que tem de especial Certo? É muita coisa, hein? Tá? Aproveite esse momento Esse clima Esse ambiente Por aqui, hein? Magnífico, tá? Temperatura Agradável Legal Certo? Uma temperatura Mais baixa Mais amena Ó cá Faz parte da região Faz parte aqui Do topo da serra, hein? 820 metros Acima do nível do mar Então É de praxe Que a temperatura Seja mais baixa Ainda mais agora Nessa época De outono e inverno, né? Olha aí Olha aí Estão visualizando isso? É a igreja matriz De canela Catedral de pedra De canela Rio Grande do Sul Nosso cartão postal, hein? O ventinho aqui Deve estar soprando Aqui na câmera do vídeo, né? Tá ali a pia, tá? Certo? Muitos turistas por aqui Visitando Estão fazendo uma reforma Na frente da igreja Para ficar mais Mais bonita ainda Ou seja, magnífica Tá legal, gente? É isso aí, hein? Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Dê aquele like básico Faça os seus devidos comentários Se você tem algum interesse aí Que eu faça algum vídeo Faça o comentário aí Solicitem, tá? E na medida possível Eu vou colocando para vocês, tá? Vou terminar o vídeo aqui Encerrar ele aqui, tá? Aqui, hein? Mãos do Mundo Galpão Mãos do Mundo Ou os containers bar Tá? Tem um prédio muito legal aqui Com lojas, restaurantes E tudo mais Tá bom, gente? É isso aí, hein? Juliano Spauistro Juliano Spauistro.blogspot.com E até o próximo vídeo Thank you very much for watching See you later Bye, bye